Apesar de seu exterior sombrio e duro, Thor em escudo de cavalo provou ser um líder compassivo e um amigo leal ao longo da trilogia de filmes O Hobbit de Peter Jackson. Repetidas vezes, ele arriscou a vida para ajudar seus companheiros e passou a valorizar Bilbo Bolseiro, a quem inicialmente via como um incômodo. No entanto, ao reivindicar o tesouro do grande dragão Smaug em O Hobbit, a batalha dos cinco exércitos, ele se tornou cada vez mais ganancioso, agressivo e desconfiado. Balin atribuiu isso à doença do dragão, uma doença mágica que veio do tesouro da montanha solitária. Também afetou o avô de Thorin, Thor, fazendo com que ele acumulasse a vasta riqueza que originalmente atraiu a atenção de Smaug para Erebal. A doença do dragão estava presente no romance O Hobbit de Tolkien, mas desempenhou um papel muito menor. Tolkien usou o termo apenas uma vez e não se referia nem a Thorin nem a Tror. No capítulo final, O Último Estágio, Tolkien escreveu sobre o desaparecimento do mestre da cidade do lago. Sendo do tipo que contrai facilmente essas doenças, ele caiu sob a doença do dragão, pegou a maior parte do ouro e fugiu com ele e morreu de fome no deserto, abandonado por seus companheiros. Embora o romance não afirme explicitamente que Thorin sofria da doença do dragão, ele mostrou claramente os sinais e, como o mestre, isso o levou à condenação. Tanto no romance quanto na versão cinematográfica de O Hobbit, Thorin tinha mais ouro do que poderia precisar, mas se recusou a compartilhá-lo até mesmo com Bard, que havia matado Smaug. Em uma cena memorável de A Batalha dos Cinco Exércitos de Jackson, ele disse ameaçadoramente a Bilbo, Pela minha vida, não vou me desfazer nem de uma única moeda, nem de um pedaço dela. Quando soube que Bilbo havia pegado a Pedra Arkin como sua parte do tesouro e a dado a Bard, ele ficou furioso, quase jogando Bilbo montanha abaixo. Somente na morte, Thorin se arrependeu de sua ganância. No capítulo A Jornada de Retorno, as palavras finais de Thorin foram um pedido de desculpas a Bilbo. Já que deixo agora todo ouro e prata e vou para onde tem pouco valor, desejo me separar de você em amizade e devolvo minhas palavras e ações no portão. No romance, a doença do dragão não era uma doença real, nem física, nem mental. Era simplesmente um termo poético para a avareza. Tolkien fez esta comparação porque os dragões da Terra-média eram gananciados acima de tudo. Smaug não precisava de ouro ou joias, mas os ganhacionava insensantemente sem outro motivo que não fosse a satisfação pessoal. Como mais tarde foi revelado em O Senhor dos Anéis, Thor era especialmente suscetível à doença do dragão porque seu anel de poder o fazia cobiçar a riqueza. O Hobbit era uma história infantil e continha uma lição moral clara para os jovens leitores de Tolkien. Smaug, Thor e Tranduil deixaram a ganância controlar suas decisões e todos sofreram por isso. Os filmes do Hobbit elaboraram o conceito da doença do dragão, retratando-a como uma doença literal, em vez de uma metáfora para a ganância. O tesouro de Erebor teve um domínio sobrenatural sobre Thorin, não muito diferente do efeito de um anel nos personagens de O Senhor dos Anéis. Quando Thorin mencionou a citação sobre não se desfazer de uma única moeda, sua voz se transformou em um rosnado baico e distorcido, semelhante ao de Smaug. Em O Hobbit, a desalação de Smaug e Balen diz a Thorin, Uma doença repousa sobre aquele tesouro, uma doença que enlouqueceu o seu avô. No filme seguinte, Gandalf afirmou que a doença do dragão afetava qualquer pessoa nas proximidades da montanha solitária, possivelmente explicando a ânsia de Tranduil de ir à guerra por um único colar. A doença do dragão, entretanto, não estava apenas ligada ao tesouro de Smaug. Na edição estendida de O Hobbit, Uma Jornada Inesperada, é hora onde deu a entender em uma conversa com Gandalf que a doença do dragão era uma doença hereditária transmitida pela liagem de Thorin. Uma tensão de loucura profunda naquela família. Seu avô perdeu a cabeça. Seu pai sucumbiu à mesma doença. Os amigos de Thorin, principalmente Bilby e do Alien, tentavam avisá-lo sobre o que ele estava se tornando. Mas ele rejeitou suas preocupações. Apenas uma terrível alucinação em que Thorin se afogou em ouro líquido foi capaz de tirá-lo da doença do dragão. As alterações de Jackson na Doente do Dragão fizeram de Thorin um personagem mais simpático. No romance O Hobbit, a ganância e a agressão de Thorin nada mais eram do que falhas morais. Ele estava tão obcecado em acumular sua riqueza recém-descoberta que preferiria deixar os exércitos de anões, homens e elfos se despedaçarem do que mostrar até mesmo um mínimo de generosidade. Em A Batalha dos Cinco Exércitos de Jackson, Thorin não foi totalmente culpado por suas ações malignas, já que uma doença mágica corrompeu sua mente. Esta foi uma mudança importante porque Thorin era o personagem mais central nos filmes. Embora Bilbo ainda fosse o protagonista da trilogia de Jackson, Thorin era o herói de ação, assim como O Aragorn em O Senhor dos Anéis. Os cineastas precisavam que o público torcesse por Thorin durante sua luta com Azog, que estava ausente na versão da história de Tolkien, e fizeram isso tornando Thorin mais nobre do que seu homólogo no romance. Embora não na mesma medida que Thorin, os outros anões também pareceram sucumbir à doença do dragão. Eles seguiram o exemplo de Thorin e no filme aplaudiram enquanto Thorin incomodava e ameaçava os elfos do reino da floresta. Mesmo assim, Bilbo percebeu a inutilidade do conflito e procurou resolvê-lo. Ele não sentiu os efeitos da doença do dragão nem no romance nem no filme, o que era um sinal de sua virtude. Hortes como Bilbo estavam acostumados a vidas simples e humildes, Por isso, eram menos suscetíveis à ganância e ao orgulho do que os outros povos da Terra-média. Por esta mesma razão, Frodo e Sam são resistentes à corrupção do Um Anel em O Senhor dos Anéis. Embora Tolkien escrevesse frequentemente sobre os descendentes da antiga realeza e guerreiros que alcançaram feitos lendários, Os verdadeiros heróis de suas histórias eram apenas pessoas pequenas e comuns como o Bilbo. Assim como só um hobbit poderia levar um anel à montanha da perdição, só um hobbit poderia evitar a doença do dragão. Muito obrigado por ter assistido até o final. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e não se esqueça de se inscrever. E se você quiser saber mais sobre a companhia de Thorin Escudo de Carvalho, clica no vídeo que está aparecendo aqui abaixo e que te vejo lá em alguns segundos. Por esse vídeo é só. E até mais.